A coisa que ele pede quando ele chega de viagem, que eu deixo pronto. Tangerina comprada, uva de cacho, da uva nossa, que a gente planta, sabe, no quintal de casa, que dá em dezembrão? Sim, sim. É essa uva. E pudim. São os três. Pudim. 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 Pergunta pra minha mãe, ali. A gente tem um problema sério com essa questão de comida. Eu sobra. Faltar, não falta. Você quer dar um presente, você quer receber hoje ou você quer receber a moeda? Uuuuuh. 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 Ouuuuh. 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 Que lindo. Adivinha se vai usar ele amanhã? Será? Gente. Lindeza pura. Nossa, linda. É. Pra onde vai? Esse? Aonde vai? Ouuuuh. 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 Ouuuh. 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 Opa, lá vem ela Estou de olho nela Não me importo E ela não me olhe Não diga nada E não saiba que eu exito quem eu sou Pois eu sei Falar em amor, né? Falando em amor Presta aí, pai Falando em amor, a gente vai contar umas histórias Rapidinhas sobre o amor Para contar a história, a gente tem que samar a história Então, para chamar a história A gente chama assim, ó A noite é linda E ela mais ainda Todinha de rosa Tudo está acontecendo porque nós temos pessoas que nos amam aqui E eu estou muito feliz Porque eu não, como eu digo para a Feira Eu não ousei sonhar o que está acontecendo aqui E eu estou assim Realizando um sonho que eu não sonhei E eu estou muito feliz E eu estou muito feliz E eu estou muito feliz Música Explosions in the sky Reflected in their eyes Another way to get to know The tiny streets you live on Explosions in the sky Rejoice cause no one died Another way to get to know The tiny streets you live on Chora? Não chora? Não chora, não chora Não é? A mensagem é bebê Alguém tem que falar um beijinho pra mim Nós acreditamos no amor entre vocês Queremos corresponder a esse amor Acreditando no futuro de sua regação E nos frutos que ela já gerou e ainda vai gerar Fechem seus olhos Respirem fundo Sintam o cheiro do mar A brisa soprando A brisa soprando A brisa com o vento Música A brisa soprando A brisa soprando A brisa soprando E mojo Nunca mais. Nossa, ela está insata. Ela trabalhou muito com esse sentido. Muito bem. Pode beijar a noiva! Eu vou colocar minhas cartas na sua mesa. Eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar. Eu quero te amar, eu quero te amar. Cada dia e cada noite, nós estamos juntos. Nós estivemos bizarão na sua casa, Elliott nas bên uuu. Eu quero te amar. Obrigada por ter stadiumода. Nós estamos em cima da minha casa. Estamos em cima do ecuado. Obrigada. Obrigada.